Vamos resolver o problema 9.5 Dado que V1 é 45 seno de ωt mais 30 graus volts e V2 é 50 cosseno de ωt menos 30 determine o ângulo de fase entre as duas senoides indique qual delas está atrasada então aqui a gente não precisa saber não precisa somar nenhuma nem outra então eu vou usar o método gráfico para determinar quem está à frente ou não nessas duas senoides esse é o método mais direto vamos pegar e fazer um eixo gráfico aqui para a gente poder ter um parâmetro esse é o nosso eixo onde nós adotamos o positivo para o lado direito então a gente vai considerar que essas senoides elas têm um cosseno e mais um deslocamento e aqui o nosso seno também o positivo aqui para a parte inferior do gráfico bom, então eu tenho aqui se o θ for menor que zero se a fase for menor que zero é sentido horário se for maior que zero sentido anti-horário o primeiro valor que nós temos é o V1 esse V1 ele é dado por quem? V1 igual a 45 seno de ωt mais 30 graus nós vamos trabalhar como se tivéssemos um seno de ωt 45 com um deslocamento de 30 o 30 é maior que zero? é então ele vai se deslocar no sentido anti-horário olha, o seno está aqui então eu vou pegar aqui o seno e deslocá-lo de 30 graus vamos pegar aqui o seno está aqui o seno está aqui vou deslocar de 30 graus o meio é 45 então é um pouquinho mais para baixo não precisa ser exato aqui esse aqui é o meu V1 e aqui aqui tem esse ângulo de 30 graus ok? já defini onde está meu V1 agora eu vou descrever o meu V2 o meu V2 ele vai ser igual a 50 cosseno de ωt menos 30 olha eu vou tomar como base 50 cosseno de ωt então ele vai estar aqui tem um tamanho 50 e está sobre o eixo cosseno de ωt e vou deslocar menos 30 o menos 30 é no sentido horário então ele vai vir para cá menos 30 então mais ou menos assim ele está aqui se fosse no meio era 45 algo pouco para cá mais ou menos aqui não importa o tamanho tá pessoal? não importa esse tamanho aqui porque eu só vou comparar as fases tá? então eu não preciso saber exatamente eu não estou somando esses vetores aqui então e o V2 é dado por esse cara esse ângulo também vale 30 graus ou menos 30 porque ele está escrito no sentido mas eu gosto de não pôr os valores ali porque senão a gente confunde aí ele perguntou para a gente qual a diferença de fase a diferença de fase entre eles é essa daqui isso daqui é a diferença de fase entre eles isso daqui eu sei que a diferença de fase mais 30 mais 30 é igual a 90 graus logo a diferença de fase entre eles é de 30 graus eu já sei que é essa diferença de fase preciso saber qual delas está atrasada em relação a outra aqui olha falta para a gente responder qual delas estão atrasadas em relação a outra o sentido de propagação por definição é o sentido anti-horário sentido de propagação tá? isso aqui é uma definição então nesse quando a gente tira uma foto o V2 está na frente tá? quando a gente tira uma foto aqui V2 está avançado em relação a V1 tá? só que ele pergunta quem está atrasado então V1 está quanto? essa diferença de fase 30 graus 30 graus atrasado em relação a V2 e aí a gente finaliza esse nosso problema tá? lembrando que aqui a gente utilizou esse método aqui poderia simplesmente escrever tudo na mesma forma de seno cosseno e aí nós iríamos verificar mas é isso daqui já é o suficiente para nos dar essa diferença de fase ok? podemos finalizar o problema 9.5 e nós nos vemos numa próxima redução e aí Legenda Adriana Zanotto